Música Estamos aqui hoje na igreja Batista Missionária E aqui ao meu lado está o cantor Josué Levi Que está lançando seu primeiro CD Diga aí pra gente como é que você está se sentindo Gente eu estou muito feliz porque na verdade é uma realização de um grande sonho Eu comecei a cantar com 8 anos de idade Então eu cresci com esse sonho, projetando esse sonho, cantando em igrejas E eu graças a Deus esse ano de 2017 eu tive a oportunidade muito grande De estar ganhando como melhor intérprete E em primeiro lugar no Festival de Música Gospel aqui em Ferris Santana Então hoje é a realização do meu primeiro CD solo Eu cantei em uma banda em 2010 e eu cheguei a gravar um CD E eu fiquei alguns anos com essa banda Hoje eu tive a oportunidade de poder estar gravando o meu primeiro CD solo E hoje está sendo a realização de um grande sonho Gente eu tenho novidades maravilhosas Eu hoje gravei esse CD com o título Não Pare Que resume na história da minha vida Quando se fala da história de um homem chamado Isaac que cavava poços e não desistia de cavar poços E meus projetos é Eu estou indo dia 11 agora, de agosto, pra São Paulo Tendo agendas através desse trabalho E possivelmente vou estar realizando um sonho de estar entrando em uma produtora gospel Lá em São Paulo Então é uma realização de um grande sonho Então meus projetos é Pegar a estrada em nome de Jesus E fazer, e cumprir o índio do Senhor Jesus Estamos aqui com o pastor João Batista da Silva Me conte aí como é que você está se sentindo nessa festa maravilhosa O lançamento do CD do Josué Levi Nós estamos alegres porque é um dia de vitória Um dia de bênção E pra nós é A alegria dele é a nossa alegria Estar fazendo essa gravação Desse CD aqui Na nossa igreja Música Estou aqui com Vanessa Machado Me diga aí como é que você está se sentindo Hoje nessa festa maravilhosa Nós sabemos A gente que é mais próximo A gente sempre soube que é um sonho de Josué Realizar mesmo A gravação do CD O lançamento Então não é somente uma realização dele Mas sim nossa E pra glória de Deus E o mais interessante É a questão do tema Que ainda não pare Que a gente deve tomar pra nossa vida Porque realmente Em meio às dificuldades As lutas nós devemos prosseguir E continuar com fé em Deus E não parar Eu não vou desistir Ou vou parar Jamais E ele não esqueça Assim a outra Ela só vale Eu quero um projeto De Deus A sua vida Música Estamos aqui com Joana Bispo. Me diga aí, Joana, como você se sente vendo o Josué hoje, realizando o sonho dele? Eu me sinto muito feliz. Eu me sinto muito feliz porque ele passou por muitas lutas, mas nunca desistiu do seu sonho. Desde criança a gente cresceu junto. Eu vi que o Josué sempre foi um batalhador, sempre lutou pelo seu sonho, pelo seu objetivo. E hoje ele está aí gravando o seu primeiro CD. Eu me sinto muito feliz de fazer parte. Eu me sinto muito feliz. Eu me sinto muito feliz. Eu me sinto muito feliz.